Oi, meus amores! Bom dia, bicha! Bom dia, viado! Mana, eu quero falar pra vocês aqui de um amigo meu que encontrei, nem sabia que ele era pintor. É Vitor Pinturas. O telefone, Vitor, é qual? Aí, lacrou. Quer pintar tua casa? Só chamar Vitinho. Esse gostoso. Ah, ele é brabo, gente. Adoro. Porque ele tá pintando aqui, só vou mostrar as perninhas, só. Olha lá, ó. Tá pintando, tá? Gente, eu quero falar do meu provedor, o melhor provedor da cidade chique-chique. Chique Pro, 100% fibra ótica, tá bom? Tem planos de 30, 50, 75, 150 e 200 mega, bicha! Tá esperando o quê? Tá te dando de cabeça a internet? Que nem Xandio ficava? Só você ir lá na rua Castro Alves, no número 381. O telefone no centro, 74-3661-2231, 74-999-23-2230. Vou ser conectado com o mundo, meu amor. O Instagram da Chique Pro, gente, é xptelecom.xx. E vai lá, grade internet nova, tá? Quero mandar um beijo para o Alex Rocha, mora lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Alessandro, Diogo, Rosângela, Irani, Gilvânia, Iracema, Jonas, Nath, Ney Silva. Um beijo delícia. Ai, adoro! Rosilda de São Paulo, bicho, um beijo para todo mundo. Vamos logo para contar a história. Ai, já ganhei um dia, você viu, bicha? Mano, teve um dia lá em São Paulo, é babadeira. Mas você fala, gente, eu tenho tanta história. Menina, eu sou o contador de história, bicha, é tudo reais. Quando eu ia comemorar os meus aniversários, é todo o ano de janeiro. E aí eu tinha uma turminha, bicha, lá da rua, onde minha mãe tem a casa, lá no Jardim Climax, que andava eu, gêmeos, o Augusto, o Fernando, o outro Fernando, o esposo da Juliana, que é meu compadre, tinha o Rudy, tinha o William, aquela renca de moleque, né? E todo mundo, bicha, trabalhava. Assim, eles já sabiam que eu era do babado, né? Mas eles me respeitavam. E eu, como era a pessoa lá da turma mais velha, o que eu fazia? Eu falava assim, gente, eu vou comemorar meu aniversário em tal boate. E lá é assim, bicha, quando você vai fazer as festas nas boate, a boate dá, então, o bolo e uma champanhe. Aí eu fui lá pegar os convites para entregar para os amigos, né, bicha? Mano, e naquela época, ninguém tinha, assim, carro, tá? Aí, né, tal, nós preparamos, entreguei os convites e tal. Aí foi essa turma, gente, eu andava com essa turma, babadeira. E aí eu fui fazer meu aniversário aonde? Lá na Vianxeta, gente, antes do... Oi, amor! Antes do Riacho Grande, tinha uma boate que chama Ilha de Capri, né? Então, eu fui fazer meu aniversário lá nesse salão, nessa boate, Ilha de Capri, que era três ambientes, né? Tinha um ambiente lá, ou seja, tinha... Dentro dela, gente, dessa boate, tinha três ambientes. Três salões ao mesmo tempo. Tinha de sertanejo universitário, tinha de axé e tinha de música eletrônica. Aí nós fomos, né, pegamos o busão e fomos lá para a Pulha de Capri. Bicha! Nós levamos dinheiro, né, bicha? Da bebida, né? Porque uma só taça de champanhe não ia dar para nada, né? Aí nós levamos... Aí, mandar um beijo para o Pedro Pedreiro. E aí, bicha, nós então fomos, né, chegamos no Ilha de Capri, lá no salão. Quem mora em São Paulo sabe. Lá perto do Riacho Grande. E chegamos lá, entramos, todo mundo bonitinho, ainda levamos um dinheirinho, né, babadeira. Aí chegamos lá... Aí eu adoro música eletrônica. E as ruas piscando, né, putz, 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 e nós... Bicha! Acho que eles, meus amigos, vai lembrar lá. E aí, nós só tomando batida, bicha. Nós não tomávamos nem cerveja, só batida com o nosso dinheiro. Mano, aí nós torramos dinheiro tudinho lá na boate, né? Aí depois eles me deram o bolo, cantamos parabéns, né, aquele babado todo. Bicha! Aí nós, né, nós tinha entrado 10 horas da noite, saímos 5 horas. Bicha, acabou o dinheiro. Nisso que acabou o dinheiro, falamos assim, e agora pra nós botar pra casa? Bicha! E esse salão Ilha de Capri, gente, só era de playboy, bicha. Que eu andava só em ambiente assim, só lugares chiques, né? Tá? Mana! Aí todo mundo, cadê o dinheiro? Você tem dinheiro? Você tem dinheiro, né? Eu falei, eu não tenho não, meu dinheiro acabou. Mano, imagine da Via Anchieta, de lá do Riacho Grande, até chegar na nossa casa, lá na Vila das Mercês. Vamos embora a pé, bicha! Nós saímos de lá do Riacho Grande a pé, pela Via Anchieta, até a Vila das Mercês. Bicha, 3 horas de relógio. Eu já tava toda acabada de dançar música eletrônica, né? Pá, 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 pá. Pá andar, filha. No sono de lascar travado. Todo mundo bebo. Mano, eu só sei que nós chegamos. Nós saímos 5 horas da manhã, que acabou a festa. E aí, bicha, chegamos em casa 9 horas da manhã. A distância, gente, era como daqui de Chique-Chique até Central, filha. Essa distância. Quem mora lá em São Paulo sabe que é muito longe. Aí, bicha, cheguei em casa toda acabada, com a sola dos pés, toda esfolada. Eu falei, mana, nunca mais, viu? E os meninos, os meninos nem falavam nada, né, bicha? E aí, mana? Eu quero até mandar um beijo pros meus amigos de São Paulo, lá da minha comunidade. Eu nunca esqueci dessa coisa. Aí, os amigos estão trabalhando aqui, bicha. Oi, gata. Oi, gata. Ó, os machos. Ai. Ai, mana, obrigado pelo carinho. Aí, bicha, vai vendo, viado. Menina, cheguei em casa daquele jeito, toda acabada, esfolada. Ai, mana, foi um, assim, foi muito legal, gente, sabe? E nós éramos muito felizes, sabe? Naquela época, muito felizes, eu sinto muita falta deles, sabe? Muitos casaram, muitos saíram de lá da comunidade. Então, meus amigos, daquele dia do meu aniversário em janeiro, que eu fiz lá no Ilha de Capri, assim, eu tô morrendo de saudade de vocês. Assim, sempre que eu tô falando só no meu WhatsApp, é o Fernando, que é meu compadre, e o Luiz Augusto, que é irmão dos gêmeos. Um beijo, meus amigos. Em breve eu tô chegando em São Paulo, tá? E foi babadeira, mana. Que aventura nós passamos nesse meu aniversário. Pra nunca mais eu esqueça, e foi isso que aconteceu. Já te aconteceu, assim, alguma imprevista, assim, de festa, que você já passou, assim, um perrengue, uma situação dessa, não ter dinheiro e voltar pra casa. Isso aconteceu com o Xandinho Lacração. Olha o boy, ó, pintou o Vitor, gente. Contrata ele, tá? Né, Vitinho? Ah, e qual o número de novo, Vitor? 7498 98075230 Lacrou, gente. Chama o Vitinho pra pintar tua casa, tá? Olha. Arrasou. Tchau, bicha. Gosta, ó, dá o joia. Até o próximo vídeo. Me segue no Instagram, Xandinho Lacração Oficial. Ai, adoro o Brasil.